Fala, fala, galerinha! É isso, pessoal! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, com mais uma resenha dupla. Vou começar falando aqui sobre o livro O Morcego, de John Nesbo. Esse aqui é o primeiro livro da série de oito, de Harry Hole, o Detetive. E eu comecei a ler os livros de John Nesbo justamente por Boneco de Neve, que é o oitavo livro dessa série. E esse aqui, como é o primeiro, a gente já percebe uma diferença aí entre as narrativas, não é verdade? Uma jovem em Sydney, de 23 anos, é encontrada morta, né, depois de ter sido estuprada, esquartejada. Daí, Harry Hole é enviado pela divisão de homicídios de Oslo, porque ele é da Noruega, pra Austrália, mas só pra fazer parte dessa investigação como observador, né, ele não pode dar pitaco em nada. Porque o mandão lá da Austrália, né, o delegado lá, que manda nesse caso, ele é muito babaquinha e não deixa Harry Hole se meter em nada, porque ele diz que é coisa só deles. Eu não entendi por quê. Mas aí, Harry Hole, né, como é um cara destemido e atrevido, ele vai descobrir, vai atrás de informações, né, e vai descobrir que esse caso dessa menina que morreu não é um caso isolado, outros casos aconteceram, e tem outros acontecendo por toda a Austrália. Se trata de um serial killer que ele vai atrás de descobrir quem é. É basicamente essa, a história. O que eu pude perceber, assim que eu comecei a ler esse livro aqui, a escrita de John Nesbo aqui é menos do quê? Elaborada. E menos ambiciosa do quê em Boneco de Neve, por exemplo. O que a gente percebe um pouco de imaturidade, talvez, ou então de, tipo, primeiros passos numa série. Só que ainda assim, a história é envolvente. Não deixa de ser, porque esses thrillers, geralmente, são muito bons, né? Ah, mas do primeiro livro pro oitavo, tem que ter tido um avanço. Uma diferença, um avanço, né? Porque é oito livros, pelo amor de Deus. Não tem nem cabimento. Se ficasse igual, ninguém ia aguentar. Uma coisa que eu percebi aqui nesse livro, devido a isso, eu acho que as coisas acontecem muito rápido. Tipo assim, no final de um capítulo, tem alguém dizendo, ah, acho que semana que vem eu vou não sei aonde. Aí começa o outro capítulo, já na semana que vem, a pessoa, em tal canto, fazendo alguma coisa, sabe? As coisas são muito rápidas. Acontecem sem nenhuma explicação, sem mais nem menos. E essa explicação vai vir depois. A pessoa, tipo, se justificando porque fez aquilo, eu achei meio que se sentindo. Apesar disso tudo, esse aqui é um bom livro, né, do gênero, e principalmente um bom primeiro livro pra essa série. Embora eu ainda ache também que Harry Hole poderia ter sido mais explorado no sentido das suas origens. Porque ele é apresentado só como detetive, e de repente já tá dentro do caso. Ele nem sabe de onde ele veio, da família que ele teve, do seu passado. Isso é uma coisa interessante, porque como é uma série de livros de oito, no mínimo, a gente espera que se conheça o protagonista. Eu acho que isso vai ser apresentado nos próximos livros. Eu não percebi no oitavo, porque, enfim, já era o oitavo. Não tem pra quem tá apresentando o protagonista ainda no oitavo livro. Mas eu acredito que vai vir mais pra frente. É bacana, é bonzinho. Não tem todos lançados, inclusive só tem três lançados, eu acho, aqui no Brasil. Ou três ou quatro. Quem já lançou oito oitavos livros? E eu acho que é fora de ordem, viu, se eu não me engano? Pois é, quem já lançou... Não, perdi. O primeiro que lançaram... Não, vou passar um carro aqui. Você para e pensa assim, ah, vou lançar um livro. Não, são oito livros. Só que você lê o oitavo. Pois, viu. Aí você tá dizendo que só tem três. Aí você tá pensando que talvez você já falou de ordem, que eles têm lançado. A pessoa para e diz, ah, vou lançar um livro, mas eu vou começar pelo oitavo. Vou lançar aqui o último livro da série, e depois vou lançar os outros. Não faz sentido, não faz sentido. Mas, enfim, né? É, vamos pra frente. Não esquece que vai ter link pra esse livro que eu acabei de falar, e vai ter link pro livro que Carol vai falar agora também, aqui no box de descrição. Você compra sem pagar nada mais por isso, e ainda ajuda o canal. O livro que eu vou falar aqui, finalmente, Suzy e os Lagos Víveis, de Ellie Benjamin. Foi um livro que eu li na maratona, tornei o MLV, e, gente, muito fofinho esse livro. Ele vai contar a história de Suzy, que é uma menininha que tem uns 12 anos, se eu não me engano. Um belo dia, ela fica sabendo que a melhor amiga dela morreu afogada. Só que a amiga dela nadava muito bem, e ela fica, ela não pode ter morrido afogada, porque não faz sentido ela morrer afogada, se ela nadava muito bem. Tá errado. Aí a mãe dela pega e fala, filha, essas coisas acontecem. Mas ela não aceita. Ela disse, não, não aconteceu isso. Aí um belo dia, ela estava num passeio da escola, num aquário, e ela descobriu que existe uma espécie de água-viva que mata, que é venenosa, e mata, assim, tipo, instantaneamente, praticamente. E ela fala, já sei, ela foi picada por essa água-viva. Com certeza. Óbvio. É uma coisa que tá na cara. E aí ela começa a estudar pessoas que conhecem essa água-viva, ou que já, enfim, sofrendo alguma picada dessa água-viva, porque não morreu. E aí ela vai atrás de uma pesquisa, muito árdua, assim, pra provar a teoria dela. Nesse meio tempo, Suzy não está falando. Ela bota na cabeça dela que ela só vai falar o que for extremamente necessário, porque ela acha que as pessoas falam muito coisas necessárias. E aí ela faz, tipo, um voto de silêncio, acho que é uma forma de lidar com o luto dela, e vai fazer essa pesquisa pra, né, provar que ela está certa. O que mais me tocou nesse livro foi a sensibilidade. É uma narrativa, assim, muito simples, muito, 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 muito. Foi uma coisa que me encantou, assim. Geralmente quando é narrada por criança, a gente já espera isso, né, que é uma coisa muito bonitinha, muito inocente. Só que nesse caso, Suzy, apesar de ter 12 anos, ela é muito estudiosa e sabe muita coisa, assim, tem muitas informações sobre, principalmente, o mundo animal que a gente nem imagina. Como eu não sei geminiano, né, adorei. Porque tem coisas, tipo, meio inúteis aqui, mas muito legal de você ficar sabendo o que acontece na vida. Fiz algumas marcações aqui, acho que não vai dar pra ver, mas temos 8, principalmente pro final do livro, porque é uma narrativa, na minha opinião, muito poética. Ela dá umas verdades, assim, na cara, mas tem muitas coisas nas entrelinhas também. É uma narrativa muito leve e eu me surpreendi por ser o primeiro livro da autora, assim. Eu fiquei muito... Ei, foi o primeiro livro, viu? A minha filha se garantiu. Não é uma coisa extraordinária, mas é um livro leve que tem uma narrativa muito agradável. No caso desse livro, ela vai fazer um paralelo entre o presente, né, que a amiga dela já morreu, e o passado, aquela conta de histórias, e a gente vai conhecendo mais ou menos como é que foi essa relação delas. Que não foi, assim, das mais fáceis. Entendi. Tem umas... Tem umas tretas aí ao longo do tempo, porque elas se conheciam desde criancinha. O Mais é um livro que eu super recomendo. Ele passou uma mensagem muito legal. Assim, ele fala muito sobre amizade, muito sobre família também. Inclusive, tem até no núcleo, o irmão dela é gay, foi uma coisa que me chamou a atenção. E não foi aquela coisa, tipo, Nossa, ele é gay, o que vamos fazer agora? Ah, que absurdo. Será que isso é certo? Não. Ele mora com o namorado dele, de boas, sabe? Tipo, não é aquela coisa que faz uma larga enorme. Tratada como uma coisa natural, como os livros deveriam fazer, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção, que não ganha destaque em momento nenhum na história, mas é tratada com super naturalidade. Também, quem quiser comprar o link, vai estar aqui embaixo. Super recomendado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, além de compartilhar pra todos os seus amigos. E fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Porque o carinha, o rei lá, o que manda na Austrália, é muito bavaquinha, sabe? O comandão que diz, delegado. O rei? Falou o rei. Eu queria dizer que ele é o que manda. O comandão. O comandão da chuva.